O AR-15 cantou, estremecendo foi tudo, porque é o menor boladão Quer liberdade do urso, pra voltar pro dia a dia e botar a chapa quente Enquanto isso o DW e o Magão tá de frente, puxando o bonde pesado Estilo a Feganistão, alemão fica assustado quando escuta o rajadão Mas se for papo de guerra, Magão organiza o bonde Deixa ele botar a cara, na Palmeira bala come, traçante corta o céu Apavorando o geral, DW no emergente, bota pra cantar de falo Solta logo os irmão, fundamento da Palmeira Liberdade pro astronauta, pro urso e pro caveira A gente é um pelo outro, todos pela vacção No estado do Ceará, GTE de coração Negão de Glock rajada, LC tá de Granada Artilheiro tá no bonde, Felipe louco e charada Fael e figurinha, Chicão e formiguinha Tá na tática de guerra, nós já montamos a linha PH todo de preto, o cantor do camuflado Eric tá de cantinho, alemão tá palmeado Churrasca em cima da laje com Vitor e JR Dede é caveira e nenê, tá palmeando de AR Os menor cria com a gente, que tão lá no sofrimento Em breve volta pra casa, agora é questão de tempo Mano, urso, JP, Bin Laden, Pio e João Lucas, Jael e o Kim, Léozinho e Juninho e Magão Liberdade pra geral, só ele que abraça o forte Em breve chega também, o correria da morte Felipe do Alamedes, fecha na conexão Rua da Feira, o Lacoste, Pracinha Morto, Feijão Lá do Circo, o Chicão, Lá da Lado pra somar Junto com o Júlio, o palhaço que vem lá do Jagatá Três fortes eu deixo pro Paulo, braço de fortalecer Alan, descanse em paz, que saudade de você Alan, descanse em paz, que saudade de você O AR15 cantou, estremecendo foi tudo É o DW e Magão, frente da firma do urso O AR15 cantou, estremecendo foi tudo É o Magão e o DW, frente da firma do urso O AR15 cantou, estremecendo foi tudo Alô DW, alô Magão, bota pra girar a firma do urso Certo, cumpade? É o 745, é o bom de pesadão Aqui no Ceará, eu te digo como é Vai morrer, quem vem contra a GD Vai morrer, quem vem contra a GD Aqui no Ceará, eu te digo como é Vai morrer, quem vem contra a GD Vai morrer, quem vem contra a GD